Em um dos anos mais importantes da história do Clube Atlético Paranaense, o ano de 2019, o Atlético caminhava para ter uma temporada mais ou menos. Já tinha sido eliminado da Libertadores contra o Boca, fazia uma temporada de meio de tabela ali no Campeonato Brasileiro, tinha sido campeão paranaense e estava no jogo de semifinal de Copa do Brasil, fazia uma boa campanha, já tinha eliminado o Flamengo, mas em um jogo onde tinha sido superado pelo Grêmio, na Arena do Grêmio, de maneira significativa. O Atlético jogou muito mal na Arena do Grêmio e ia ter o jogo de volta na Arena da Baixada. Aconteceu aquela histórica remontada, aquela histórica vitória. O Atlético ganha de 2 a 0, gols de Nicão e de Marco Rubem, leva o jogo para os pênaltis, o Santos garante o jogo nos pênaltis, o Atlético é campeão da Copa do Brasil, arranca na reta final de Campeonato Brasileiro e até hoje o torcedor do Atlético, ele lembra de 2019 como um grande ano. Você entende o poder da vitória? Talvez se o Atlético não tivesse vencido aquele jogo contra o Grêmio, eu não sei o que poderia ser de 2019. E eu falo que eu não sei o que poderia ser de 2019 naquele momento, mas para a história do clube. Foi um ano que foi perpetuado e tudo mudou graças a uma vitória. Eu não vou falar que essa vitória vai mudar o ano do Atlético, ou que o Atlético vai brigar pelo título, como disse o Kaique Rocha, porque ganhou do Grêmio fora de casa. Mas é uma vitória grande, é uma vitória que o Atlético precisava para se reafirmar. O Atlético vivia um momento de muita insegurança. O Atlético vivia internamente, externamente, um momento de muitas dúvidas por tudo o que aconteceu em 2023. E eu já tinha falado para vocês, não tem remédio melhor para um clube de futebol que não seja vencer. Vencer sempre é muito gostoso, vencer sempre é muito, assim, sara, sara feridas. Eu acho que o torcedor ainda continua duvidando desse time, eu acho que esse time precisa de mais vitórias como essa para trazer o torcedor um pouco mais para perto, para trazer o torcedor para ter uma sinergia como um todo. mas eu acho que é uma vitória muito importante para o interno do clube. O Atlético, ele constrói esse momento mais vitorioso da história do clube com grandes vitórias, desde 2018. O Atlético, desde que começou esse momento, ele já venceu o Inter em jogo grande, ele já venceu o Grêmio em jogo grande, ele já venceu o Boca, já venceu o River, já venceu o Flamengo, já venceu o Fluminense, já venceu o Botafogo. Então, assim, é um Atlético que está acostumado a jogo grande, é um Atlético que gosta de jogo grande. E mesmo sabendo que o Atlético, ele está passando por um processo de reformulação, por um processo de reconstrução, o sentimento que eu tenho em relação a esse Atlético também é que é um Atlético que cresce conforme o nível do adversário. E eu acho que isso é perigoso, porque você vai precisar pontuar contra os times de nível mais baixo também. Você vai precisar pontuar contra um América Mineiro, você vai precisar pontuar contra um Santos, você vai precisar pontuar contra um Vasco. Mas é muito bom ver esse espírito novamente do Atlético em jogo grande, e como essa vitória, assim como em 2019, essa vitória contra o Grêmio, ela pode contagiar o contexto para ver um Atlético fazendo uma reta final de temporada positiva. Porque é isso que o Atlético precisa. O Atlético precisa, basicamente, de cinco vitórias e dois empates para estar na Libertadores de 2024. E eu bato nessa tecla. Recomeçar. Não repetir os mesmos erros que repetiu em 2023. Viver uma temporada onde o Atlético, que tem uma base muito sólida, possa desenvolver essa base para fazer o que aconteceu em 2019. brigar por títulos. Porque não é uma temporada abaixo, e em 2023 claramente é uma temporada abaixo, que vai fazer o Atlético ser um clube que volte a ser um coadjuvante do futebol brasileiro. O Atlético pode até voltar a ser um coadjuvante do futebol brasileiro. Mas eu acredito que esse protagonismo chegou para ficar. Se você perguntar o meu palpite, a minha visão é que esse protagonismo do Atlético chegou para ficar. Então, assim, a gente está jogando por 2023, mas a gente está jogando por 2024 também. A gente está jogando por 2023, mas a gente está jogando pelo nosso maior sonho, que é a Libertadores. A gente está jogando por 2023, mas a gente está jogando pelo centenário do clube, que é uma data que não só o presidente Petralha espera, mas o torcedor do Atlético criou uma expectativa muito grande com esse centenário. Então, esses jogadores, eles chegam nessa reta final podendo classificar para a Libertadores, com o mérito deles, mas eles chegam também questionados por momentos que eles falharam. Umas vitórias como essa contra o Grêmio, que não foi só uma vitória de campeonato brasileiro. Foi uma vitória grande, foi uma vitória impositiva. Foi uma vitória que o Atlético foi jogar contra um time que tem 80% de aproveitamento em casa, e o Atlético, ele conseguiu ser um visitante que dominou o Grêmio. O Atlético, ele dominou o Grêmio em vários e vários e vários momentos da partida. Então, assim, foi um jogo que o Atlético não ficou retraído, se defendendo, dando o bico para o lado. A gente olhou o Grêmio, em alguns momentos, a gente olhando de cima para baixo. Então, isso passa confiança. Quando a gente foi jogar no Nilton Santos, quando a gente for jogar contra o Palmeiras fora de casa, quando a gente for jogar contra o Corinthians fora de casa, não vai ser um Atlético retraído. Ou não precisa ser um Atlético retraído. Pode ser um Atlético corajoso, pode ser um Atlético que, mesmo sabendo que suas principais referências não estão mais em campo, luta, pressiona, tenta atacar até o momento final. Então, acho que essa vitória, da maneira que fui, com o Atlético jogando bola, passa um recado muito positivo. O Atlético pode ter um comportamento mais equilibrado entre se defender e atacar, mas um comportamento mais confiante fora de casa no Campeonato Brasileiro. E, óbvio, um confronto direto. Falei para vocês a importância dos confrontos diretos, sabe? O Atlético já tinha vencido alguns confrontos diretos no Campeonato, já tinha feito seis pontos contra o Flamengo, já tinha vencido o próprio líder Botafogo no primeiro turno. Mas, cara, você estar ganhando os times lá da frente é sempre muito importante. Sempre muito importante mesmo. Para a confiança, para a moral, você saber que você está pegando um time que está na mesma briga que você, um time que está na mesma luta que você, e você evita que esse time pontue e ainda pontua sobre ele. Então, é um cenário também muito positivo para o Atlético, sabe? E eu queria trazer um dado aqui para vocês. Os mais engraçadinhos vão perguntar. Ah, você tem dado em casa? Não é isso. É um dado, é uma estatística, é um número. Que entre os... Vou botar aqui. Os oito primeiros colocados, nos últimos cinco jogos, quinze pontos disputados, vamos ver quem pontuou mais? O Botafogo fez sete pontos. O Bragantino fez onze. O Grêmio fez só quatro pontos. O Palmeiras fez quatro pontos. Vai jogar amanhã. O Atlético fez dez. O Flamengo, que também vai jogar amanhã, fez oito. O Fortaleza fez dez. Aí você tem o Fluminense, fez seis. E o Atlético Mineiro fez dez. Só um time dos nove primeiros do campeonato pontuou mais que o Atlético. Que foi o Bragantino. Então, assim, o Atlético está na briga. Não adianta tirar o Atlético da briga. Não adianta botar o Atlético como um time que vai para a Sul-Americana. Trilha da Sul, ela pode até ir. Mas que o Atlético vai lutar até o momento final. Vai. E está todo mundo ali no mesmo balaio. Perdendo pontos, ganhando pontos. O Fortaleza, que era a sensação do segundo turno, perdeu para o Vasco. O jogo que a gente pontuou. Sabe? A gente viu outros casos, assim, de times que estavam na frente do campeonato. Perdendo pontos para times que estavam na parte de trás. Então, assim, é um campeonato muito indefinido. É um campeonato muito equilibrado. E eu acho que num campeonato tão equilibrado, a vitória tem mais valor ainda. Na última rodada, por exemplo, o Corinthians, que briga para não cair, empatou com o Flamengo. O Santos, que briga para não cair, ganhou do Palmeiras. Sabe? O Coritiba, que briga para não cair, ganhou do Atlético Mineiro. Então, é um campeonato muito, muito, muito equilibrado. É um campeonato muito, muito, muito disputado. Muita coisa pode acontecer. Muita coisa pode, assim, ainda ser... Mudar de rota o campeonato, né? Então, quando você ganha, a sua vitória, ela vale muito mais. Essa vitória contra o Grêmio foi uma vitória de nove pontos. Porque é uma vitória que fala sobre o equilíbrio do campeonato. Você ganhar em um jogo tão equilibrado é, por si só, uma vitória. É uma vitória na tabela e é uma vitória porque você tira pontos do seu adversário. Então, olha o tamanho. É para esse elenco se olhar durante a semana nas atividades, nas viagens e falar a gente pode ir para o Newton Santos fazer alguma coisa. A gente pode ir para o Rio de Janeiro fazer alguma coisa. A gente pode, nessa reta final de campeonato, passar uma boa impressão. Porque é um bom elenco. É um bom time. Esse time, ele não precisa ser diminuído, despotencializado. Mas eles precisam fazer por onde dentro de campo. Para o reconhecimento da torcida vir, depende só desses caras. Depende só desses caras. E essa vitória pode ser o início de uma virada, como foi lá em 2019. Se não fosse aquela vitória contra o Grêmio, muita coisa não teria acontecido. Aí eu falo para vocês. E se não fosse essa vitória contra o Grêmio? A gente só vai saber no final do ano. Mas eu estou ansioso porque em nenhum momento, e eu falo isso com toda tranquilidade, em nenhum momento eu deixei de confiar nesse Atlético. Esse Atlético usa pele de Bueno, de Fernandinho, de Érica, de Canobi, de Coelho, de Pablo, de Esquivel, de Thiago Helena, de Kaká, de Bento. Porque é um bom time. E é um time que é difícil pra cacete de ser batido. Isso vocês têm que ter na cabeça. O Atlético, em não sei quantas rodadas, em 12 rodadas agora, ou 13 rodadas, tem uma derrota. E não perder no Campeonato Brasileiro também é um mérito. É um mérito porque você demonstra força, é um mérito porque sempre está pontuando, é fundamental. A nossa derrota, ela foi vexatória. Mas ela não resume o Atlético. Ela não simboliza esse Atlético. Esse Atlético é forte. Esse Atlético é competitivo. E vou reforçar, em vídeo, após vídeo. Se jogar como jogou contra o Grêmio, se jogar como jogou contra o Bragantino, vai estar na Libertadores. Tá bom? Vai estar na Libertadores. Aí depois que a gente se classificar, a gente conversa sobre o futuro do clube. Nesse momento, mais importante é fazer esses 15, 16 pontos e se garantir de vez nessa droga dessa competição. Não aguento mais ficar aí vamos para a Libertadores ou não vamos? Vamos para a Libertadores. Temo que ir para a Libertadores.